Bom dia, meninas! Tô toda descabelada aqui porque acabei de chegar na academia, tá? Bom, eu falei pra vocês, né, ontem no vídeo que eu botei no jejum intermitente ontem, né? Só que ontem eu ainda não comia proteína ainda, né? Ontem eu comi só salada, né? Tinha feito uma batata assada e acabei comendo essa batata assada doce, né? No forno. Aí, tipo, eu comecei o jejum de novo de 16 horas, que vai ficar rotineiro na minha vida agora, né? E, tipo, hoje eu vou começar a comer proteína. Aí, agora eu comprei duas calabresas, que eu vou utilizar meia calabresa no meu almoço, tá? Meia calabresa, tá? E comprei também uma cartela de frango de peito, tá? Bem... Ai, gente, meu leite derramou. Eu comprei uma... Olha, gente, o leite derramou. Leite pro meu marido, né, que eu tô tomando só café agora. Café Preto. E comprei essa cartela de peito de frango, como eu tô falando pra vocês, né? Só o filé, tá? Que eu vou passar só no alho mesmo e no azeite. E vou comer com salada, tá bom, gente? Porque você sabe que o jejum intermitente a gente tem que comer só proteína. Eu tinha tirado a proteína da minha alimentação depois que eu parei o jejum intermitente. Eu passei quatro semanas sem comer nada de proteína. Só ovo mesmo e salada, né? Tava comendo só ovo e salada. E agora eu vou começar de novo na proteína, tá, gente? Na proteína da carne, do frango, da calabresa, salsicha. Tudo que tiver essas proteínas de gordura eu vou ingerir por causa do jejum intermitente, né? Verdade, porque eu não ingiro arroz, macarrão, essas coisas eu não como, gente, tá? Não tô comendo. Eu não tô incluindo isso no meu jejum intermitente, tá? Feijão também a gente não pode comer, vocês sabem, né? E tipo, então é muita salada e muita proteína, tá? Então vamos lá que agora eu vou fazer o meu café. Beijos! Quando eu fizer o café eu vou mostrar pra vocês, tá? O que eu vou lanchar que eu ainda tô pensando ainda. Tchau, meus amores! Meninas, acabei de fazer o meu café da manhã, tá? E eu fiz mesmo duas tapioca, é porque eu não tô com vontade de comer crepioca, então eu coloquei filadélfia, que é muito gostoso pra quem vive assim no mundo fit, nem ele é muito gostoso, tá? Eu fiz duas tapioca com café preto, tá vendo? Só. E agora a gente vai merendar. Gente, eu quero ser bem claro pra vocês, a tapioca não coloque sal assim, muito sal, não, porque o sal ele reter muito líquido, entendeu? Então você não coloque muito sal, coloque só uma pitadinha que já fica super gostoso, tá, as meninas? E hoje já comprei, que nem eu mostrei pra vocês, eu vou fazer uma calabresa num couve também, que o meu marido acabou de comprar esse couve. Eu vou fazer a calabresa num couve e num repolho, tá bom, meus amores? Beijos, se der eu mostro pra vocês, tá? Tchau. Obrigada aí por dois mil inscritos, gente. Continue se inscrevendo no meu canal, compartilhe com aquela sua amiga que precisa perder peso aí, e tamo junto, firme e forte na dieta, tá, meus amores? Fiquem com Deus.